A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu salto, aí vem isso. Que porra é essa, mano? Conseguimos. Matamos todos eles. Que bula ali, velho. Bendito, bendito. Certo, agora eles atravessam. Eu tenho que atravessar esses ratos. Podem vir, é seguro. Eu acho. Este lugar lembra a montanha como ela era, antes do Damon acabar com ela. O que é isso? 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 Explode realizado. Contenções ignoradas. A qualquer humano. Meus sistemas foram afetados por uma ordem de origem desconhecida. O rastreamento de rodas. O rastreamento de rodas confirmou a designação da entidade Hephaestus. Ele deve ser dedido a todo custo, pois reconfigurou esta instalação para construir-se. O que é isso? 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 Eu consigo sair dessa. Eu consigo sair dessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Por favor, ajude a gente a atravessar. Só não dá a paciência vai, também nessa tela que não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. Essas coisas também vão pros lados. Não dá pra enxergar nada. 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 Ah, fostou, Damon. O altar, profanado. Não dê luz à sua. Será que a voz está presente? Ou só tem? Acho que nós três. Mas a gente tem que descobrir. Aba! O altar, profanado. Amém. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Como é que tá, Nilo? Ah, ela tem que sair daqui, né? É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Acho que lá também gira. É obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Vai ligar no início, né? É obrigatório. 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 Vamos ver aqui, 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 aqui ó, quer ver? Pronto, quer ver o que eu vou fazer, se liga aqui, agora joga esse aqui pra cá, se liga, chora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Se o cara tiver respondido... Mas como tá, não tá ligado, tinha ido aí falar, hein. Ah, não, tá não. Vai tomando banho o Rog, hein. Ameaça, quase toda a instalação deve ser destruída. Recaptura iminente. Vá, núcleo. Tentaria erguer-se. Vão, mas... Não escondeu, velho. Não escondeu, velho. É tudo o que vamos conseguir daqui. Destruir essa fortaleza. Isso é possível. E o que acontecerá com a vossa destruirmos? Eu não sei. Mas acho que aquele é o núcleo. As respostas estão lá embaixo. Tá bem, Arjun, que ele tem ido faz tempo. Ele não vai olhar estranho agora, não. Vem festo. O daemon. O mantém protegido com certeza. Ele vai usar tudo o que tem contra todos nós. Vai lá e voltar três vezes no centro, Alô? Ah, esperando o cara responder. Vai ter que comer, já é 11 e meia. Mas eu já sei a resposta. Então leve nossa batalha. Você toma seu bairro? Ah, acho que eu zerei esse aqui também. Vem fazer a segunda hora. Continuem rumo ao núcleo. Não sei o que o Saiyan aprontou, mas acho que o Hefesto não gostou. Ok, sai, Andress, e alguma coisa sobre condições. É pra isso que a tua reserva. Estimulado! É pra isso que eu vou pegar. A Group de Tratão! Não! Você está bairro? Espírito. Você está bairro? Você está bairro? Não! Estimulado! Quero! Você está bairro? Eu souber? O que é isso? O que é isso? Vamos ver. Na nova unidade que a Sayem mencionou, isso não vai ser fácil. O que é isso? O que é isso? Mano, o que é que esse bicho tem fraqueza? Ai... Eita, amor. Você quebra tudo, velho. O que é isso? Sim? Sim. Sim. Olha. Não tem fraqueza nada, bicho. Não tem fraqueza nada, bicho. Não tem fraqueza nada, bicho. Certo, bicho. Vamos lá, bicho. Vamos lá! Volta a porta, não deixe para a volta de a fera! Ai meu Deus! Ok, sai Andias e alguma coisa sobre contenções, é pra isso que a dor recebe. Na nova unidade que a Thayen mencionou, isso não vai ser fácil. Aqui é o congelamento. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha irmã. Todo esse lugar vai ruir. Arataki. 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 Sobreviva. Prevaleça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ourya se foi. Mas e quanto a sair? Ela disse que estava se transferindo para o centro auxiliar. Acho que era o retiro de Ourya no final do caminho do Xamã. Então nos vemos lá para o último verso da canção de minha irmã. E aí não acabou. Oh! 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 Ah! O que é isso? Tchau! 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 Meu, eu morri no final. Ai, meu amor. Segunda! Você quer apanhar, louco? Você não viu o que aconteceu aqui? Vem cá, você veio. Tchau! Tchau! Ai, ai lá! Ai! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O lugar abaixo Morreu 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 Vou guardar para a viagem Morreu 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 o meu comprei no mercado não é um iPhone não é o peda amigo da Letícia guardando para a viagem E aí E aí Eu acho que encontrei um dos porfavores e se eu não tava carregando Eu acho que não é um dos porfavores Uma forasteira, é? Bom, e quem mais andaria comigo no caminho que eu escolhi? Que caminho seria esse? Longe da tradição, e longe do Uerak, não é tão... Depois deu pra carregar, só tá com dois. Eles querem o metal, mas eu preciso mais. Me disseram que os Banuki não aceitam ajuda, isso é verdade? Eles não, mas eu sim. Doideira. Vamos! 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 Fique de olho, forateiro! Ainda não acabou! Tá boa mesmo essa. Fique de olho! Uma forasteira. Chefe de um ler aqui. O corte tá mais esquisito do que eu pensei. Nem me diga. Você luta bem. Eu sou Ikri. Obrigada. Sou Eloy. Soube que duas caçadoras sumiram em dentes brancos. Você não me parece estar presa aqui, então... Fiquei por causa de outra caçadora, Mylene. Ela quebrou a perna ao andar no gelo. Esperei um tempo, fiquei de vigília, mas... Agora ela vai voltar ao Erak antes que ele se vá. Então vamos levá-la ao Erak. Certo. Fiz uma tala pra perna dela. Medicamentos pra dor, mas eu vou avisando. Ela não vai aceitar de bom grado. A lei da sobrevivência... A lei tribal não deveria nos separar daqueles que gostamos. Mesmo quando ela gosta mais da lei? Põe. 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 Deixa ali rodar pra mim, mano. Põe. 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 É pra onde iremos. A corrente gelada é do Pai do Gelo. A corrente leva tudo, mas não levará a ela. Não se pudermos evitar. Subir mais? Temos sorte. Os apoios derreteram. Ali. Ela desmaiou de novo. Cá entre nós, a gente mata as máquinas antes de alcançarem ela. Ai, outra tradição quebrada. Vai por mim. Fica mais fácil com o tempo. Tchau. Vá! 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 Catadores! Nesta altura eles cheiram o merdão de longe! Quer vurvão mais 1! Essa foi Excelente! Não para! Vou deixar que não vou parar agora! Não vai ser fácil, Eloy! Vamos lá! 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 Vocês obrigaram essa aprovação! Ela abriu mão de tudo pelas suas regras! Ela recusou ajuda! Voltou com a perna quebrada! E deixou a amiga! Ela passou no teste! Eu dou minha palavra! Duvida de mim? Se minha frieza gerou tanto calor! O que você disse deve ser verdade! Os dentes brancos irão aceitá-la! Forasteira! Viu algo da outra caçadora? A chamada Ikri? Ela... se foi! Ela foi valente! Ela sempre... estará na minha canção! Vamos lá! Faz uma permissão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que aconteceu na geleira? Não, prefiro lutar sobre isso. Triturar tudo com os dentes e ficar com gosto da determinação. E você, Eloy? Topa um desafio? Que tipo de desafio? Uma competição? Não, juntas. Usaremos os campos de caça, mas minhas regras. Lava o que já permitiu. Levamos só o necessário. Meu sling, seu arco. Atrai as máquinas a mim para serem congeladas. E ataque quando estiverem frágeis. Lutaremos até acabarem as máquinas ou suas flechas. Este é o desafio. Sinceramente, estou acostumada a lutar sozinha. E estou mais acostumada a lutar acompanhada. Então, que tal vir comigo e trazer sua lança? Você congela e eu atiro neles. Não parece difícil. Sério? Então precisará só da metade das flechas que planejei te dar. Espera. Eu confio na sua mira. Não confia na minha? Você tem que dar duro mesmo para um desafio banuque, né? Esse é o espírito. Vai. Deixe as suas coisas. Vamos. Eloy. Atrai as máquinas para cá e eu vou congelá-las. Não esquenta. Eu não vou errar. E miro neles quando estiverem vulneráveis. Entendi. Eu não vou errar. E miro neles quando estiverem vulneráveis. 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 De contas, só nós todas. Vamos fazer melhor. Vamos continuar. Vamos lá. 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 É melhor a gente ir embora daqui. Eliminamos quase todos. Quem te ensinou? Sua mãe? Irmã? Ele, sim. Chamava Rost. Rost. Sou a Benora. Quase posso imaginá-lo. Firme como uma árvore. E você? Eu mesma. Nunca conheci meus pais. Tenho ditado. Uma criança significa duas mãos a menos na caçada. Isso foi um presente deles pra mim. Numa próxima, Ikri. Até. Sabe onde me encontrar? Até Lovek me expulsar por ser muito melhor que os outros. Vai mais um desafio? Você nunca se cansa? Um dia. Preciso de um tempinho. Então, ficarei um pouco... Bom, então. Não, kids não foi do melhor que o… Não. Até embora até. Um dia está nova. Tinta useful para ir atrás. Vamos lá. Vamos lá.